Eu sei que todos estão comemorando a destruição da Estrela da Morte, mas nossa missão ainda não terminou. O Império ainda está com os planos que permitem a construção de uma nova. Com esses planos, eles vão ficar montando uma Estrela da Morte atrás da outra. Por sorte, nossas fontes descobriram onde eles estão sendo mantidos. Só precisamos de alguém de mãos ligeiras para roubá-los. Os planos estão na sala do grande Moff Tarkin, no Distrito Federal de Coruscante. Fique de olho na atividade imperial em torno do prédio do Senado. Essa será a sua pista. Ei, você aí! Quer ir a outro lugar do planeta? Boa viagem! Como isso foi acontecer? O grande Moff Tarkin vai ficar furioso! Alguém roubou dados preciosos de dentro da grande Mofficina! Isso mesmo! Chamam de grande Mofficina! Agora não fique aí olhando pra mim! Vá recuperar os planos roubados! O ladrão fugiu em um ATST! Vamos! Eu posso te levar pra onde você precisa! Tudo pronto! Dirija com cuidado! E aí, colega, por acaso você sabe onde fica a plataforma de pouso mais próxima? Tenho que levar esses dados de origem 100% legal pra fora do planeta o quanto antes! Por que esse olhar? Eu sou um homem de negócios totalmente legítimos! E nunca ouvi falar de... Grom, de Mafia, Forking... Tampouco de planos da estrada da mente! E com certeza não vou vendê-los pra piratas espaciais nefastos! Mas por que essa desconfiança? Acha que eu estou mentindo? Que tristeza! Você me machuca com suas acusações, colega! Vou dar um fardo aqui! Boa! Vamos ver o que faz esse botão! O que acha desses planos? O que acha desse botão? O que acha disso? O que acha disso? O que acha disso? O que acha disso? Os planos, ótimo! O império não vai mais produzir estrelas da morte sem isso Bom, a menos que eles desenvolvam uma nova Mas quais são as chances de isso acontecer, né? Agora que estamos com os planos em mãos Você pode usá-los à vontade Eu não sei bem por que você iria querer uma estação de batalha gigante Destruidora de planetas, mas cada um sabe de si